Eu preciso de uma máquina do tempo pra chegar no seu momento onde devo estar Com minha máquina eu passo a minha hora sem estresse, sem demora, sem nunca me atrasar Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui pra ver um vídeo do Ryan Reddy Um gênero morto chamado Creepypasta, vamos nessa Catilona nas edições como sempre Antes do vídeo começar, por favor, se inscreve aí que isso me ajuda demais Eu gosto de uma boa história de terror, eu não vou mentir Uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu era criança era caçar lendas super amedrontadoras em sites como Creepypasta Brasil ou Blogspot na época Não vamos esquecer da grandiosa lenda das Creepypastas Tyrant Gamer Saudade do Tyrant Essa parada tem muita nostalgia pra mim porque desde que eu era criança qualquer Creepypasta que seja Mesmo que seja, sei lá, do Bob Esponja ou do Lula Molusco do Mal Era muito interessante de se ver e era muito interessante de você ler sobre Era muito interessante de você acompanhar essas histórias que apareciam simplesmente do nada na internet como se tivessem acontecido há muito tempo no nosso mundo real Que sempre ainda portavam coisas sobrenaturais e era muito assustador Muito assustador Com a criança, é claro Com o tempo passando a vida se tornando muito Uma criança só bunda, cara Eu com 15 anos tinha medo desse troço Um pouco mais assustador que um conto de terror da internet Esse tipo de Creepypasta e historinha de terror de internet foi caindo em desuso e cada vez menos usado até chegar num ponto onde praticamente hoje em dia é só uma piada de mau gosto É porque muita gente ficava... Eu acho que ele vai falar isso no vídeo, mas tipo é porque muita gente fica... Usando o mesmo estilo de Creepypasta Tipo assim, ah, cara... O cara morreu e agora ele tá assombrando esse lugar aqui É tipo assim, é uma repetição tão chata que fez que acabou virando uma piada Creepypasta Mas hoje eu queria tirar um tempinho pra reacender essa chama de mostrar um pouco desse tipo de mídia Que foi muito subchamada por muito tempo, mas que tem sim um potencial muito bom, porém meio que caiu em desuso Essa é a história de um gênero morto, de um gênero morto chamado Creepypastas Mas, primeiro de tudo, que caralho é uma Creepypasta? É uma pasta assustadora Até porque se você colocar lado a lado com qualquer outro tipo de mídia, de história, de terror, elas são praticamente iguais Creepypastas ficaram muito famosas na internet justamente por essa coisa de ser passada de um pra outro como se fosse historinha É igual, por exemplo, Copypasta Copypasta é... Eu acho que Copypasta vem antes do Creepypasta Que é tipo assim, o Copypasta vem da palavra em inglês, né? Copy-paste É... Que é tipo, é um texto que você pega e você vai colando um dos lugares, assim, um texto pro outro e você vai colando os lugares Por exemplo, aquele texto do Naruto, que teve o negócio do Naruto pode ser um pouco duro às vezes É... Isso não é Copypasta, né? E tal E aí Creepypasta era basicamente isso Só que história de terror Mas não necessariamente eram textos escritos pra você ir botando história de terror, sabe? É uma história de terror que alguém criou Que o pessoal ficava divulgando e tanto assim e tal até virar uma Creepypasta Igual, por exemplo, o negócio que poderia se encaixar em Creepypasta é SCPs SCPs poderiam se encaixar muito bem em Creepypasta alguns, né? Como, por exemplo, ele tá mostrando ali a foto do Rake O Rake era uma Creepypasta e se tornou um SCPs Muitos SCPs também eram Creepypastas, né? E até o termo Creepypasta é um derivado do Copypasta aqui Eu acabei de explicar o que ele vai falar no vídeo O que é isso? Geralmente são textos copiados e colados pela internet inteira E se você for pra ver bem, o primeiro erro desse gênero já tá meio que no nome e na definição de onde ele veio Geralmente esse tipo de texto era muito confundido com aquelas lendas da internet Que sempre tentavam te fazer acreditar que era real Mesmo que seja uma das coisas mais mal escritas que eu já vi em toda minha vida A real é, se você tem mais de, sei lá, 5, 6 anos de idade Você não acredita em uma Creepypasta qualquer tão facilmente assim E o grande problema desse tipo de mídia é que ele sempre tentou se passar muito por real A parada é que esse tipo de história aqui era muito mais baseado no confia, pô E com quase nada que prove realmente a existência ou o fato que isso realmente aconteceu Era muito difícil de você realmente acreditar nisso ou levar isso a sério de qualquer jeito E isso combinado com o quão ruim e mal escritas elas poderiam ser Tornaram elas quase que um... Esse jogador que encontra uma... Gente, a dor! Calma! O meu fichador está mal de suado e ele agora está liberando todo o vento da fúria de satanás Calma! 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 Eu acabei de usar a bênção divina! Ahn... Aqui parece que o jogador que não trabalha no jogo não conseguiu receber mensagem de usar o Skull Killer A sua alma Skull Killer Mano, a escrita imposta de Fortnite foi... Era literalmente feito uma piada, era possível Uma piada pra internet E assim deixando o verdadeiro ouro por baixo disso escondido Até esse carinha aqui chegar O Polybius E muitos outros na verdade Isso aqui não é uma lista em ordem cronológica Histórias que a princípio pareciam muito bobinhas Mas que tinham uma verdadeira quantidade gigantesca de coisas e negócios que só deixavam ela muito mais interessante Algumas nem mesmo acabaram sendo escritas de verdade Mas a ocasião foi o que criou a existência delas E o Polybius é o melhor exemplo disso O Polybius é uma lenda muito antiga na internet Onde um arcade da década de 1981 tinha sido confiscado por agentes do governo Após ter sido reportado como muito perigoso pras pessoas jogarem Tinha muita gente relatando que tinha começado a ficar doente após jogar esse jogo E depois de um tempo eles acabaram descobrindo que existiam opções Que acabavam causando esse tipo de doença através de jogar o jogo Pouco tempo depois que essas informações foram descobertas pelas pessoas Alguns relatos dizem que eles conseguiam ver algumas pessoas suspeitas entrando em fliperamas Que possuíam o Polybius e confiscando eles de lá E desde então nem o videogame nem essas pessoas Muito menos qualquer informação ou localização gameplay Ou informação sobre o videogame em si foi encontrada E isso que você acabou de ver é simplesmente o ápice de uma creepypasta Se você for prove bem, não existem datas, não existem provas Muito menos qualquer registro que isso um dia conseguiu acontecer É que os caras, a parte do Polybius foi uma parada muito genial que os caras fizeram Que tipo, numa época em que você não tinha tanto como... De um jeito tão fácil de provar se uma coisa era real ou não Eles usaram simplesmente a melhor desculpa possível O governo era o dono dessas máquinas, o governo retirou essas máquinas E apagou a história deles na internet Como é que você vai explicar isso pra uma época que as pessoas não conseguiam pesquisar isso na internet Era uma... foi uma coisa genial Ou que existia um videogame chamado Polybius E isso que prova que esse negócio realmente nunca aconteceu Você tem um ou outro vídeo que aparece na internet mostrando e falando que ele tem Um ou outro primeiro vídeo Tem o Polybius e o que o Polybius tá ali Mas você vê bem... Quase que todos os vídeos foram provados de ser falsos E falsificar, na verdade, uma cópia perfeita do Polybius Não é muito difícil Até porque ninguém nunca viu como ele era Eu tenho um vídeo meu inteiro falando só sobre o Polybius Que inclusive eu acho que você deveria dar uma olhada Mas o que eu quero que você entenda aqui É que esse é justamente o jeito que creepypastas se manifestaram durante muito tempo na internet E é justamente assim que eles funcionam É quase como uma teoria da conspiração Ela aparece do nada na internet e é replicada justamente por parecer muito sobrenatural E por parecer guardar muitos segredos que ninguém deveria saber Quando no fim, nada disso nem sequer aconteceu Eu acho que hoje em dia a linha que desenha o que é uma creepypasta De qualquer outra mídia de terror que possa existir na internet É justamente o quão bem feito elas são E isso é um problema muito grande, na verdade Porque eu acho que a ideia da creepypasta foi meio que se deturpando conforme o tempo foi passando Se você parar pra ver bem histórias como do Slenderman, por exemplo Histórias muito famosas que nasceram de creepypastas A história em si era pra falar sobre um cara que sempre te observava E que sempre tava no fundo de foto No fundo de qualquer outro tipo de parking De criança brincando De qualquer lugar que seja Ele sempre vai tá lá e ele sempre vai tá observando Mas a história original de onde saiu o conceito do Slenderman que prova quem foi o criador e quem fez isso É muito mais simples e muito mais chata É só um torneio É sério, é só um torneio Só que uma coisa que eles não esperavam É que essa ideia de creepypasta e lenda urbana ia transcender num ponto onde as pessoas Iam pegar o conceito do Slenderman e transferir pra uma coisa muito mais profissional Ou muito mais bem feita Como filmes do Slenderman, por exemplo E até algumas webséries como a do Marble Hornets é feita O que quebrou aquela ideia da creepypasta de ser um algo vago Algo sem muita explicação e algo muito sobrenatural A partir do momento que você sabe que aquilo ali é uma websérie dirigida e de terror Meio que perde um pouco a graça E aí que a gente entra em talvez o maior problema desse tipo de mídia E talvez o porquê que eu consigo facilmente dizer que ela tá morrendo aos poucos Porque o quão mais complexo ela ficar O quão mais as pessoas pensarem que ela pode ser Menos creepypasta ela é Eu acho que a regra principal que estraga a graça desse tipo de mídia É que ele não pode ter uma origem exata nem um criador daquilo Tanto que quem fez a primeira imagem É porque muita... é porque a creepypasta geralmente é baseada no mistério né É o negócio que tipo você lê a creepypasta e você fica Caraca, não é possível que isso seja real Será que isso é real cara? Aí você fica muito nesse mistério assim Você quer saber a história É aquele negócio É aquela história de o caminho ser mais interessante com o objetivo né Você pode chegar até o final e descobrir Caraca, essa é a história da creepypasta Mas você vê que caraca Eu não queria descobrir essa história Ela tava muito mais legal quando eu tava tentando descobrir a história Enquanto quem deixou ela muito famosa Se tomarem crédito e souberem quem foi Meio que quebra um pouco a graça Porque eu vejo esse tipo de mídia muito mais como uma coisa Pra você instigar a sua imaginação mesmo Outra coisa até bem recente Muito similar a lenda do Slenderman Foi a Momo Esse bicho aqui, você lembra dele? Pois é, nem eu Ela tinha aparecido na internet como uma suposta lenda De um número amaldiçoado que se você ligasse Esse bicho ia até você pra te caçar Mas pouco tempo depois que a imagem original foi encontrada E que na verdade em vez de um bicho sobrenatural Era só uma estátua de um museu Essa lenda morreu E ninguém nunca mais falou E é uma estátua meio bizarra né Ou sobre ela Agora em completo contraste com isso Se você pegar por exemplo Uma das creepypastas mais antigas E mais famosas que tem O Jeff the Killer Que opinião bem rápida aqui É uma das coisas mais horríveis e ruins Que eu já li em toda a internet Muito difícil de... Eu nunca me interessei muito pelo Jeff Você encontrar realmente quem criou essa creepypasta E muito mais quem que fez a imagem original do Jeff the Killer Ela meio que só tá ali Só sempre esteve ali na internet A imagem original de quem criou o Jeff the Killer Tá na internet desde 2005 Pra você ter uma ideia E ninguém nunca encontrou Quem realmente é o original dono dela Muito menos quem pegou essa imagem E criou uma história em cima dela Ou se foi a mesma pessoa Ninguém sabe Mas na moral Essa imagem do Jeff é muito bizarra, velho Caraca Ninguém nunca vai saber E eu até consigo dizer que foi praticamente por causa disso que deu certo Por mais que a lenda do Jeff the Killer Seja uma das piores coisas que eu já li em toda a minha vida Da internet E eu entendo porque que ela faz tanto sucesso Afinal A imagem até que é bem perturbadora assim Não tem como você não olhar pra esse rosto E não sentir no mínimo um desconforto Por tá olhando pra essa imagem tão modificada E alterada E parecer que ela tá te olhando dentro da sua alma Mas aí tu vai direto pra história dele bom Um adolescente serial killer que ficou assim depois de apanhar de bullies E ter seu rosto desfigurado Tem como ser mais genérico que isso? Eu acho que não Por mais ruim que ele fosse Ele foi a porta de entrada pra muita gente conseguir ter acesso a creepypastas Ou só conhecer esse mundo mesmo Não é a toa que Jeff the Killer é a creepypasta mais famosa Por mais ruim que ela seja Isso talvez tenha contribuído pra essa ideia de que o creepypasta é uma coisa ruim e mal escrita e mal feita O que até certo ponto Sinceramente eu não entendo quem gosta do Jeff É porque muito Não que Não falando que tipo A história é ruim Mas tipo ela era muito simples pra uma creepypasta Tá? Foi uma das primeiras Caraca Não é verdade Até as lendas mais estranhas eram até que bem consumíveis Mesmo se você ignorasse um pouco o quão mal escritas e clichês elas eram Como por exemplo Sonic.exe Eu realmente tinha medo desse bicho Eu tinha medo desse bicho Outra pessoa que tinha ficado traumatizada com isso Tarant Gamer Acesse o canal Tarant Gamer É... Se você for ver os vídeos antigos do Tarant Gamer cara Depois Do primeiro vídeo de Sonic.exe que ele lançou Todos os outros jogos de terror que ele lançava ele sempre falava Caraca velho Não quero olhar pra trás não Se olhar pra trás Vai aparecer o Sonic O Sonic.exe aqui atrás de mim Sim E eu sei que você discorda A história do... Eu quero trazer um hack de um vídeo do Tarant Sabe... Eu vou terminar de gravar esse vídeo Eu vou fazer o react do vídeo do Tarant Tô nem aí Ele chamava o lugar de um garoto chamado Tom Onde ele tinha recebido um CD E dentro desse CD O jogo que ele ganhou Se comportava de uma forma meio estranha A versão de um jogo de Sonic muito antigo Que tinha dentro do CD Se comportava de uma forma meio diferente Enquanto ele jogava Com algumas coisas macabras acontecendo Como o Sonic matando os outros personagens E pelo que tudo indicava Aquela fita era amaldiçoada E sim O mais clichê e boba que essa história pode parecer Essa historinha do Sonic acabou criando uma tendência A tendência de jogos amaldiçoados O melhor É que eu conheci o jogo do Sonic X E depois de alguns anos Que eu fui descobrir a história dele Com p***s mortas dentro Um pouco depois disso Uma que começou a tomar muito destaque Muito mais que o Sonic.exe Foi a lenda do Ben Drowned A lenda de um cartucho de... Nossa, essa deu aquela... Estuada Teve até uma música do Iron Master De um jogo de Zelda Majora's Mask E um garoto que tinha conseguido Colocar as mãos nesse cartucho sem querer E ele percebeu que tinha alguma coisa de errado O personagem principal, dono da nossa fita Chegou a fazer alguns registros na internet De como esse jogo se comportava Gravando e mostrando algumas coisas bizarras Dentro desse jogo Como locais Rostos em NPC E um link bizarro Que sempre te seguia e te matava de formas muito bizarras Acredito ou não Essa é praticamente uma das únicas creepypastas Que são realmente muito boas E muito bem escritas Ben Drowned Diferente da maioria das creepypastas Ela é muito bem dividida em arcos de história e personagens E tudo funciona muito bem A história segue uma linha de começo, meio e fim Com arcos onde coisas novas são colocadas na história E ela vai progredindo assim E é por isso que eu não consigo nem saber Se eu posso realmente caracterizar ela Como uma creepypasta Porque ela bate de novo de frente Com esse grande problema desse gênero Quanto mais bem feito for Menos creepypasta é Quando esse tipo de história Começa a ficar muito bem documentada E muito cheio de informação Ela deixa de ser aquele modelo de história Que é passado de pessoa pra pessoa E sem muita informação sobre E vira um ARG Uma história fictícia com charadas e personagens Só que muito mais bem escrita E muito mais bem feita do que uma creepypasta E isso é um sinal de que esse gênero tá pra morrer É normal de tu pensar que hoje em dia Todo mundo que fazia creepypastas Meio que transicionou isso Pra poder fazer ARGs em vez disso Justamente porque a imagem não é tão manchada Quanto ela é em creepypastas E a real é que na verdade É muito difícil de você conseguir classificar A diferença entre uma e outra Já que hoje em dia praticamente é só a qualidade Que é a diferença de um pro outro Isso pelo menos pro público geral Um dos poucos exemplos de uma creepypasta Realmente boa hoje em dia na internet São comunidades de Reddit que tratam esse tema Muito diferente do que você imaginaria Maluco Ué creepypasta Maluco Velho Adoro esse sobre Reddit Velho Adoro esse sobre Reddit E dentro dessas comunidades Acho que a principal regras que eles sempre tratam É que se a história tá dentro do Reddit Ela é real E não de uma forma enganosa Mas sim Eu entendo Reddit Backrooms recentemente E é muito isso Como um próprio RP As pessoas criam histórias de terror E os usuários Quando eu era criança Minha irmã foi Minha mãe foi Minha irmã Foi pega com 6 anos Em C37 Caraca Meu pai tirou essas fotos Tirou essa foto dessas figuras E jurou até a morte Até só a morte Que elas eram responsáveis Pela Pelos sequestros da criança 23 dias atrás Em 2022 A minha feira desapareceu Sem nenhum traço Ela também tem 6 anos Eu não parei de olhar Mas eu tenho certeza Que foram eles Uau Vocês respondem Como se aquilo realmente Slender melhorou Minions Talvez pra maldição familiar Talvez Parece que elas são tão perigos Tendo mais informações sobre Parece que elas são tão perigos Cara, cadê meu carro? E assim a história vai se desenvolvendo De uma forma mais orgânica Não existe mentira História Ou qualquer outra coisa Que trate aquilo Como uma coisa não real Tudo dentro desse Reddit É caracterizado como se fosse verdade E isso é um jeito muito interessante De você tratar creepypastas E muito diferente do jeito Que a internet trata creepypastas E na verdade Eu acho que é muito mais Originalmente O que era pra ser Histórias de fogueira virtual Histórias de terror Que você compartilha com seu amigo Quando você quer contar Uma história de terror pra eles Como sei lá A lenda da loira do banheiro De quando você era criança Muito diferente de como Ela é conhecida hoje em dia Com um monte de texto Mal escrito E uma mais clichê Que a outra Que só acabavam mais e mais Manchando a imagem Desse tipo de mídia Que no fim Se for feito do jeito certo É até muito interessante Muita coisa boa Saiu de lá Eu acho que meu ponto principal Com esse vídeo Era mostrar que creepypastas Sim tem o seu charme E deveriam ser mais exploradas Por mais que muita coisa Medíocre tenha saído De uma creepypasta Muita coisa boa também Saiu de uma creepypasta E isso é uma parada Muito legal da internet Que não é legal De você se perder Justamente porque Um gênero caiu em desuso E por isso eu acho Que eles no mínimo Deveriam ter uma colher de chá Pelo que eles foram um dia Muito obrigado por ter assistido até aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve E eu acho que eu te vejo outro dia Tchau Tchau, tchau E foi isso Cara, eu gostava muito de assistir o creepypasta Sério Eu vou até... Se dane o tempo do vídeo Vamos ver o vídeo do Tiny Vamos lá Medroso jogando Dreamfall E Velo do Chaves do Tiny Cara, por que eu tô tão... Tô tão feliz de reager esse vídeo, cara Deve ser que eu gostava muito De assistir o canal dele Vamos lá Lembra do Machinima? Lembra? Machinima de 2014 esse vídeo, tá? Tchau Olá pessoal, aqui é o Tyrant E é isso aí Hoje eu trago para vocês Uma gameplay de Dreamfallen Vila do Chaves Muitas pessoas pediram para que eu trouxesse, né? Um aluco Um medroso jogando Dreamfallen E é isso aí Faz muito tempo que eu não trago gameplay Acho que é até bacana, né? Tá na hora de eu começar a sentir medo novamente Sim Ai meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Algumas coisas podem acontecer E revelar o monstro Este homem Cujo único objetivo era salvar seu filho De uma doença terminal Exigiu que todos que moravam em uma pacata vila Pagassem muito mais para continuarem morando Após não conseguir todo o dinheiro que precisava para o tratamento Seu filho não resistiu E veio a falecer Em um ato desesperado de insanidade Ele mata todos os moradores da vila E se mata Eu me recordo de poucas coisas Mas espero nunca mais voltar lá Tá batendo o coração Tá batendo o coração Tem um cara estranho Parece que tem um papel aqui no meu bolso O que que é isso? O que que é isso? Humm É um jogo de terror? Eu vou aumentar aqui para poder ouvir melhor Para mim Pera ai Pera ai Tem que segurar o botão Humm Achar uma lanterna Achar uma bola quadrada Achar o chapéu do seu madruga Achar a vassoura da bruxa do 71 Achar a maleta com aluguéis Achar a marreta biônica Ah velho Onde que eu to com a cabeça né velho Na moral onde é que eu to com a cabeça? Como é que é possível que eu não pensei nisso? Tá de noite né? Vamos ver um vídeo de terror de noite Então vamos para tomar Para melhorar um pouquinho o susto Vamos botar a luz escura né? Vamos apagar a luz e vamos nessa Bom a vila ta sombreu dos infernos Sim Bom Vamos entrar aqui que é a primeira porta que a gente já vê né? Sim Ai meu Jesus Ai meu Jesus Acho que a bateria do lanterna não vai durar muito tempo Puts velho É o problema Ai caramba Começou os barulhos de satanás velho Começou velho Começou o barulho de satanás Caramba velho Eu não lembro do susto desse jogo Que que é isso aqui? Bateria Achei já umas baterias Caraca mano, virar a câmera em jogo de terror É Dessa época ainda Putz É a pior experiência possível velho Era um jogo muito mal feito Mas dava muito susto velho Caraca Tá, tem nada ai Os caras fazem vir no banheiro um... Saco viu? Botijão estranho velho Ai... Chaves é da hora né pessoal? Poxa, quem nunca assistiu né velho? Com certeza Chaves is motherfucking boss Com certeza velho Pô Bom, aqui temos o inicio da vila né? Sim Dá pra subir aqui? Dá pra subir aqui? Não Presta Nossa, eu pensei que era na... Eu tomei os os que pensei que era no jogo velho É meu cachorro que ela tinha Calma, já vou Voltei Vamo nessa Parece que não Bloqueado Aqui é o barril do... Filho da puta Filho da... Filho da... Filho da... Ai... Pessoal, eu... Eu tento não falar palavrão cara, mas... Não dá velho O negócio é tenebroso Vamo lá É complicado mesmo cara Pô Tá ai agora Tá ai a casa de quem? Não lembro Mais baterias É circumeu a bateria Nossa, essa porta Simplesmente afundou aqui Nosso personagem Fecha 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 Meu Deus velho Caraca Esse jogo é do Capirotos mano Talvez porque meu volume esteja alto também né Ai meu Deus, eu tomei um susto do caramba já Aham Eu to super pastão pra comer aqui Eu não vou comer até o treinamento desse vídeo aqui senão eu vou morder minha língua forte Vamo lá Tá Cala do seu madroga Nice Oh O que é isso? O bom é que as portas não fecham né velho Ai você fica naquela expectativa que vai aparecer alguma coisa né Sim Os gráficos eles são realmente muito... Muito o que? Simples mas... Isso não interfere em nada né, o jogo realmente é bem assustador É Eles são muito bons em achar, fazer as coisas sendo assustadoras né Beleza, peguei mais bateria, isso que é importante né Você ta guardando essas baterias ou a bateria é só tipo um reload? Eu acho que você não podia ficar... Iluminado Filha da mãe, que barulho é isso de satanás velho? É tipo o reload você tem que pegar com o seu acabando Só os barulhos do demônio mano Pois é velho Sai pra lá orixás Mais baterias Chavezinha Chavezinha Bom, o que da pra entender da história galera é que o... O quarto é muito bem posicionado, você tem... Se você quer acessar o seu armário, você sobe na cama, vai pro outro lado, acessa o seu armário Sobe e depois sobe e volta Seu bar... AAAAAAAH Filha da puta AAAAAH Caraca Velho, como eu sou cagão mano Puta que pa... Eu sou cagão com esse vidro... Mostra velho Eu to tremendo na moral Nossa, apareceu o corpo velho Olha, meu amnésia Oh, então da pra pegar as coisas estilo... Amnésia Estilo... caramba que eu esqueci o nome do jogo velho Pera que deu um branco no nome do jogo Amnésia Eu já fiz gameplay do jogo Amnésia Do A Machine For Pigs lá Amnésia, isso Deu um branco no nome do jogo velho Mas vocês sabem o que eu to querendo dizer né Sim, sim, amnésia O cara teve amnésia Pera ai, antes de terminar de tirar os negócios Temos mais dois lugares pra visitar né A casa do... Eu lembro que do outro lado daquele corredor tem alguma coisa Talvez tenha um machado por ai Ah, eu lembro que do outro lado daquele corredor tinha alguma coisa Vamos na casa da bruxa do 71 né Essa é a casa... Aí, o que que eu falei? Essa casa realmente é de satanás literalmente velho Literalmente Quem já viu o episódio lá sabe que o cachorrinho Oi Que isso? Ah, olha só essa madruga boss ali hein Meu Deus Mano, o som desse jogo é pra te... Matar de susto Com certeza Legal, eu vou de ré Peguei dois itens hein Na verdade três itens Ah, a lanterna já é um deles Tá, tá, tá Ai Que que foi que apareceu velho? Eu acho que apareceu na sua frente se eu olho pra trás O jogo do capiroto mano Maluco, não, sério Ele tá com a luz ligada ali e tal Ele tá no ambiente meio... Provavelmente deve estar muito... Muito silêncio ali né Que eu acho que nessa época ele já morava sozinho Mas tipo, caraca velho Jogar esse jogo ai Isso antes daquela época Sozinho devia estar um cagaço absurdo hein Não vai aparecer nada, sai Sai Satanás Sai de mim Acho que o susto da bruxa já apareceu já Meu Deus esse som velho Parece muito que esse som vai atrair alguma coisa Velho eu vi uns vídeos desse jogo velho Caraca o cara tá forte Pelo que eu vi acho que o seu barriga ele... Ele vem atrás da gente né Ah era? Não lembro Oi Peraí Oxe, você voltou? Ué O que que é isso? Eu voltei? Hã? Nossa, eu jogo trollador velho Ah Ai Ai Não Ai Corre, 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 corre Tá que pariu velho Ai velho Meu cara não corre mano Corre né velho Tentou apertar o shift ai não vai não Vixi, meu coração já tá indo pro limbo Daqui a pouco vai ser 600 batimentos por minuto Meu coração como é que tá? Tá meio rápido Ai meu Deus do céu Deixar no volume alto tá ajudando pra caramba no susto Vai aparecer alguma coisa do demônio aqui, quer ver? Talvez Sai demônio Nem cola nas paradas Nem cola velho Nem cola Sai O cara tá suando velho Vamo sair fora galera Vamo sair fora Vamo sair fora Vamo lá, vamo lá Vem Eu acho que ele vai aparecer de novo né Eu espero Nossa, tá meio vazio essa parte ai né Estou sentindo vontade de assistir um Chaves marotão agora Depois de assistir esse vídeo a primeira vez eu fiquei muito tempo Tem nenhum item escondido aqui no meio? Eu fiquei muito tempo sem assistir Chaves que eu ficava com muito medo É bom que se o seu barriga vir vocês podem tacar isso nele viu galera Eu acho que não adianta Velho esse jogo é sinistrão mano Pois é Dá licença Caramba Caraca velho Meu Deus do céu Velho esse jogo como é que dá game over nesse jogo? Acho que seu coração explode né Júlio Fallen era uma série meio conhecida antigamente né O cara fez esse mod ai pra velho do Chaves Acho que era isso O melhor que... Eu nunca reparava isso antigamente mas Caraca Verdadinho É eu nunca reparava isso antigamente só que tipo a lanterna Você literalmente só conseguia ver pela lanterna Você não tinha uma visão panorâmica das coisas que você tem A lanterna e o círculo da lanterna é a sua visão Isso ajudava muito no terror velho Eu acho que você não pode tomar muito susto É Talvez seja isso Não da pra entender muito bem né Se o jogo tem um fim ou não Ah o fim é pegar tudo né E depois vazar eu acho Só sei que eu tô passando mal aqui velho Tô passando mal Estação não tá boa não Estação não tá legal Olha o corredor de satanás velho Olha o corredor Ai som do demônio Som do capiroto velho O que falta pegar? Falta bola quadrada Bola quadrada Nossa velho Onde que eu vim parar? Preciso da chave né Essa porta está trancada Essa porta está trancada Essa porta está trancada Por aí Deve ter uma chave por aí Deve ter alguma chave por aí Maluca esse lugar Pera aí onde é que você tá? Incrível que já tem duas portas trancadas Eu não encontrei uma motherfucking chave ainda Pois é cara Onde é que eu tá? 16 Não sei quem é a casa 16 Ou eu não vasculhei direito Ai lá vem o susto Será que esse corredorzinho? Nossa O que é isso aí? Nem pilha Ué Tem nada Tem nada por aqui Na cozinha tem alguma coisa aí? Aí Pilha Sai demônio Fica falando ei 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 Mael Um democrata cristão Oi Vamo lá Caraca nessa época era o Emael né Falando em Chaves velho Faz um tempo que eu tava assistindo Chaves Faz uns dias aí Ahn Meu Deus Dá uma liga nisso pessoal Seu barriga sai de mim demônio Não Morri velho Agora eu morri Agora eu fui pro limbo velho Você não conseguiu sobreviver Putz galera Eu realmente Fiquei um pouco perdido mas Caraca a experiência realmente é muito boa Jogar Dream Fallen Bom pessoal É isso Espero que todos vocês tenham gostado desses sustos Que eu acabei levando Meu Deus Foi foda Se vocês gostaram Clique aí no joinha Isso ajuda demais a divulgação do vídeo Tá pessoal E se vocês realmente gostaram Não deixe de favoritar Favoritar Se vocês quiserem dar ideias aí nos comentários Dos Jogos de Ou mitos e lendas Qualquer coisa que vocês tiverem ideias Pode mandar aí pra mim E aí E aí E aí Bom pessoal Então é isso Um abraço a todos A gente se vê no próximo vídeo A gente falou Até mais Fui É isso aí Cara Eu gostava muito desse vídeo de Tire Tipo Cara Eu ficava Ficava tipo Uma época muito boa da minha vida nessa época Que eu assisti o Tire Que era só tipo Eu ia pra escola Aí eu voltava pra casa Eu ficava o dia inteiro Vendo os vídeos do cara Ele era o meu filme favorito sim Eu ficava vendo os vídeos do Tire Eu ficava revendo e tal Ele E aí O HDN 086 Ficava tipo Não Tá muito bom Eu vou parar o vídeo antes que eu começo a chorar É É isso Peço que eu tenho gostado do vídeo Deixa o like Escreve o canal É Escreve o canal do Ryan Do Juan aí Esse aqui é o do Tarrant, cara É... Fez os vídeos dele, cara Ele tem uns vídeos muito bons Se você não conhece o Tarrant, cara Ele já parou de fazer vídeo faz um tempo Não sei quanto tempo Não lembro quanto tempo que ele parou de fazer vídeo Deixa eu dar uma olhada Ele parou de fazer vídeo há 4 anos, velho Sério, tipo assim Ele ficou... Ele ficou a... Ele parou de fazer vídeo há 7 anos atrás Passou uns 3 anos Ele voltou com o unboxing Depois do unboxing ele voltou Acho que foi alguns meses depois Ele voltou Com essa hack aqui do Evil Shu E essa hack aqui ele falou Nossa, não Agora eu vou voltar E tal, beleza Eu acho que ele tava tendo alguns... Alguns negócios com o trabalho Que tava impedindo ele de jogar E tal, assim Acabou que ele parou com o cara outra vez Inclusive esse... Esse mito de dança aqui do Tarrant É justamente falando sobre isso Enfim Vê os vídeos dele, cara O cara parou com 100k de inscritos Naquela época Eu acho que nem tinha verificado ainda Então ele... Aliás, quando lançou 100k Eu acho que na época que nem tinha verificado Ele não conseguiu também É isso Espero que você tenha gostado desse vídeo E... Eu não vou fazer uma piada E aí...